O número de casos de sífilis congênita aqui em Sergipe tem preocupado as autoridades na área da saúde. Este ano, 391 crianças nasceram com a doença. Sobre as ações preventivas, o repórter Cláudio Rocha vai conversar agora ao vivo com o médico Almir Santana. Cláudio, boa noite. Por que essa preocupação? Olá, Gilvan. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Olha, Gilvan, a principal recomendação é seguir rigorosamente todas as etapas do pré-natal. Dr. Almir, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Quais são as principais falhas durante o pré-natal? A primeira delas é que o diagnóstico da gestante com sífilis está sendo feita na maternidade. Então, no momento do parto. Então, essa é uma falha muito importante que repercute na saúde do bebê. Esse diagnóstico tem que ser feito na atenção básica, na atenção primária. E mais ou menos 40% está acontecendo no parto. Então, não pode isso continuar assim. Temos que melhorar o pré-natal. Quais as consequências disso? As consequências é o nascimento de um bebê com sífilis. Às vezes ele nasce com sequelas ou morre. Ou até interrompe a gravidez. Ele morre, já nasce com sequelas, tipo lesão no sistema nervoso, lesões de pele. Ou até, infelizmente, vem a falecer. Doutor Almeida, durante esse processo do pré-natal, a participação do pai também é importante? É importante. A gente precisa, na atenção básica, fazer esse alerta com relação à necessidade do parceiro da gestante, parceiro sexual da gestante, também fazer o exame. Os exames do pré-natal, como a mãe faz, eu fazer sífilis, teste de sífilis, HIV e hepatites. E esses testes estão disponíveis na rede básica de saúde. Agora, nos últimos anos, a gente observa um crescimento no número de casos de sífilis congênita. Isso demonstra que as pessoas estão relaxando. Relaxando no pré-natal. Tudo começa no adulto e chega até a criança. Então, no adulto, pouco teste está sendo feito com relação à sífilis. A gente precisa descobrir mais a sífilis no adulto. Porque ela começa no adulto para chegar até o bebê. Então, há essa necessidade. Os testes estão aí, na rede básica, disponíveis. É importante que as pessoas, qualquer pessoa que tem relação sexual ou teve relação sexual sem preservativo, que faça o teste de sífilis, aproveita, faz o teste de HIV e de hepatites B e C. Doutor Almir Santana, muito obrigado pelas informações. Boa noite. É isso, Gilvan. A palavra é prevenção. Prevenção. Obrigado, Claudio. Obrigado, doutor Almir.